Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento, 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. Estamos aí aguardando todos agora no final de semana, dia 10, 11, 12, que venham aqui para o nosso rodeio, que venham para Tapes, que indiferente do tempo que estiver com chuva, com sol, a festa vai ser igual. Vamos esperar todos, estamos preparados para recebê-los aqui no nosso parque. O bem-estar das pessoas e dos animais estão acima de qualquer coisa. E nós estamos tentando aqui corrigir todos os defeitos para que as pessoas venham e se sintam à vontade. Tapes está esperando vocês. Venham para o terceiro rodeio crioulo no Parque Municipal José Cláudio Machado. Tchau.